Uma dúvida da maioria das pessoas nesse período de pandemia é sobre o uso das máscaras, que agora em muitas cidades do Brasil e também do mundo se tornou obrigatório. Por isso nós vamos falar hoje com a Daniela Vitório, que é técnica em segurança do trabalho, e ela vai passar várias dicas de como fazer o manuseio das máscaras, como fazer a higienização. Queria que você começasse falando para a gente, por favor, relacionado ao uso correto das máscaras. Tem que estar com as mãos limpas, não pode tocar na frente da máscara. Como é feita a colocação correta? Essa máscara de tecido, quais são os cuidados que a gente tem que ter? Primeiro com relação ao manuseio, lembrando que a população vai utilizar essa máscara todas as vezes que ela se deslocar ou permanecer em locais aglomerados. Farmácia, supermercado ou qualquer outro local que tenha essa característica. E ela vai colocar essa máscara no momento que ela sair de casa e permanecer com essa máscara durante todo o período que ela estiver na rua. E aí qual que é o cuidado? Durante a colocar... Ela colocou essa máscara e durante todo o período que ela permanecer com essa máscara ela não deve tocar a parte externa da máscara, né? As pessoas elas têm um hábito de colocar a máscara no queixo. Eu quero falar, eu vou posicionar a máscara no queixo. É um hábito errôneo. A gente não contribui para uma eficiência do equipamento. Muito pelo contrário. A gente dissemina a contaminação, tá? E aí qual que é a forma correta de colocação dessa máscara? A primeira coisa que eu tenho que fazer antes de manusear essa máscara é higienizar as mãos, né? Como o recomendado, tá? O que tem que ficar muito claro, né? A utilização da máscara, ela não é a única forma de medida preventiva. A gente tem que associar as outras formas, né? Que é a higienização das mãos com maior frequência. Então, antes de tocar na máscara limpa, a minha mão ela tem que estar limpa. E aí eu vou higienizar minhas mãos com água e sabão, né? Ou com álcool 70. E aí depois que a minha mão ela tá devidamente higienizada, eu vou tocar a máscara, né? Eu vou tirar a máscara do plástico, né? O ideal é que você acondicione essa máscara depois da higienização que eu vou explicar em um plástico, tá? Limpo, né? Separadamente pra facilitar e não correr o risco de misturar uma máscara contaminada com as outras, né? E aí como é que eu vou fazer pra colocar essa máscara? Eu, de preferência, eu tenho que deixar o meu cabelo preso pra não me atrapalhar na colocação dessa máscara, né? E aí o manuseio dessa máscara, ele vai ser sempre pelo elástico, tá? Eu nunca vou manusear aqui a parte de tecido, nem a parte de fora, nem a parte de dentro. Sempre pelo elástico. E aí eu vou colocar a máscara no rosto de forma a garantir que essa máscara, ela cubra totalmente o nariz e a boca. Então, o que a gente tem que se atentar? Ela é uma máscara caseira, ela é uma máscara que pode ser fabricada pelo usuário, mas ele tem que observar exatamente aquelas determinações do Ministério da Saúde com relação a tecido, com relação às dimensões. Ela tem que garantir uma cobertura completa tanto do nariz quanto da boca, tá? E ela tem que estar bem ajustada na lateral, por quê? Porque ela não pode gerar um espaçamento na lateral, né? Então, a gente tem que observar as medidas na hora de confeccionar essa máscara, né? Ou na hora de adquirir, né? Uma outra questão é o seguinte, essa máscara, ela é eficiente e seca. Se por um acaso eu espirro ou ela molha, ela já não tem mais eficiência, tá bom? A retirada dessa máscara, ela tem que ser também pelos tirantes, pelo elástico, tá? E aí, quando que eu vou retirar essa máscara? Quando eu chegar em casa. Então, durante todo o tempo de permanência na rua, eu devo continuar com a máscara. Lembrando que o tempo eficiente, né, em que esse equipamento aqui, ele funciona como um equipamento de proteção, é por um tempo de duas horas no máximo. Então, vou permanecer na rua por um período maior que duas horas, eu tenho que ter uma reserva, tá? Tá ótimo, Daniele. E pra quem tem a máscara caseira, né, qual que é a melhor forma de fazer a higienização? Então, a higienização recomendada pelo Ministério da Saúde é o quê? Cheguei da rua, né, em casa, higienizei as mãos pra retirada da máscara, tá? Eu vou emergir essa máscara numa solução de 10 ml de água sanitária, observar a concentração da água sanitária que tem que ser de 2 a 2,5% em 500 ml de água. Então, essa é a proporção. 10 ml de água sanitária pra 500 ml de água. E aí, você vai deixar ali essa máscara, né, totalmente emergida ali na solução por um período de 30 minutos. E aí, depois desses 30 minutos, passa o sabão, enxágua bem enxaguado, né, e aí coloca pra secar. Lembrando que, enquanto ela não tiver seca, ela não pode ser utilizada, tá? Depois que ela secar, vem com ferro quente e passa na máscara, né, e aí a gente tem que se atentar até ao material de confecção dessa máscara, né, porque eu tenho que deixar de molho e eu tenho que passar o ferro quente. E aí, passa o ferro quente, armazena num plástico limpo, né, e aí ela tá pronta pra ser utilizada novamente. Ah, bacana. A pessoa já pode reutilizar ela sem problema algum. Sim. Lembrando que ela não deve ser compartilhada mesmo depois de higienizada, né? Cada usuário, cada um de casa, tem que ter a sua máscara ali caseira e sem compartilhar com o outro familiar. Isso, mesmo ela tá higienizada, né? Tá ótimo, então fica o recado aí pra quem tá nos assistindo. Daniele, muito obrigada pelas dicas, a gente agradece. E aí E aí E aí E aí Obrigado.